Agora eu vou passar um vídeo para vocês falando a respeito de projetos de sustentabilidade que usam o Second Life como base. Não liguem para a edição porque fui eu que fiz, então o gráfico não está muito bom. Isso é o Second Life. Vocês podem ver que ele permite realmente a criação de tudo a uma cidade ecológica chamada Etopia Eisner. Ela acontece com todo tipo de projetos de sustentabilidade. Você pode ver que tem a simulação do ambiente. Aqui é uma usina de tratamento de água. Eles fazem o projeto em 3D, a maquete 3D. É uma maquete 3D que as pessoas podem interagir internamente. Você tem a usina de produção aerólica. Eles têm um gráfico de simulação da produção real representado internamente, como se fosse um site que você está dentro do site. Esse projeto é europeu. Aí eles listam algumas entidades que usam o Second Life com finalidade de projetos de sustentabilidade. São muitas universidades, principalmente americanas e europeias. A Cisco Technology também tem um centro com tecnologia voltada para a sustentabilidade. E é tudo interativo. Você tem essa noção como, com o seu avatar, você circula no meio desses ambientes e estão lá a todo momento. Agora eu vou mostrar para vocês uma, essa daqui é uma ilha, considerada uma ilha com território de 65 mil metros. E existe uma empresa no sul da Itália, na região da Sicília, que é a usina de eletricidade daquela região. E eles produzem eletricidade de forma sustentável. Eles usam aqui, eles tiveram que descampar uma grande área, fazer uma floresta de captação de energia eólita. E eles tiveram que replantar essa floresta em outras áreas. Então eles fizeram, a cada árvore replantada, eles replicam aqui dentro do Second Life a árvore em miniatura. E conforme ela vai crescendo, eles vão aumentando. Eles acabaram de plantar uma árvore e tal. E eles vão fazendo isso regularmente, como se fosse uma demonstração do que está acontecendo lá. Então vocês podem ver que tem uma beleza, ele é bonito, é que a minha configuração de compactação não ficou boa. Não é assim, borrado. É bem rítido. A água, parece água de verdade. E agora o segundo projeto da mesma empresa, chama Enel, né? Que é o parque, eu acho que chama Projeto Arquimedes, se eu não me engano. Que é a usina de captação de energia eólica. Então eles replicam aqui um pouquinho da Sicília, né? O sul da Itália. Esse tipo de interatividade é muito boa, principalmente se você for criar spots interativos em apresentações, exposições. Você pode deixar um terminal com o teu projeto rodando e as pessoas interagem e entram. Ou você pode montar uma estratégia um pouco maior. Os sites, a apresentação de canais de televisão, aí a criatividade é o que manda. Vocês podem ver que a possibilidade de criar um projeto é muito mais fácil do que se você for utilizar um programa de 3D convencional. Isso daqui dá para montar em uma semana, 5 dias, num programa de 3D convencional, vai demorar 3 meses, 2, 3 meses no mínimo. Então é isso. Fico aberto aqui a perguntas, a questionamentos, só dou um pause aqui um minutinho. Pause. Estou aberto a perguntas, quem quiser conversar agora é um bate-papo, né? Na verdade, assim, eu entendi a explicação, achei ótimo, mas para mim isso era um franquete casinha mesmo. Aí você falou que existe uma economia real em cima disso. A economia real em cima disso que pode existir é quase que uma publicidade dentro desse mundo virtual. Ou, quer dizer, há uma troca de valores econômicos que podem vir para o mundo real em função das relações travadas dentro dessas situações. Certo. Há uma troca de valores reais que movimentam a nossa economia em cima da troca de bens virtuais. As pessoas necessitam... Você vai pagar por um trem virtual que eu não vou poder usar. Você vai colocar o dinheiro virtual. Ao colocar o dinheiro virtual, você está debitando o teu cartão de crédito. Então eu quero, por exemplo, 2.700 Lindens, que é a moeda virtual. Você vende pele lá. Isso. Eu quero um casaco de pele em cima. Não, não, não é pele, desculpa. Não é pele, a pele é aparência, justamente. Não é a pele... Eu vou ficar bonita. Isso. Com a cara da mesa. Vou lá e compro o... A pele na minha loja. A aparência que tem lá. Quer dizer, à medida que eu compro aquilo, é debitado no meu cartão de crédito. Não, é debitado no teu saldo que você já abasteceu com o seu cartão de crédito. Então você fez um movimento com a empresa que é a dona do sistema e tirou o dinheiro do mundo real e colocou no mundo virtual. Isso virou créditos. Esses créditos estão lá. Esses créditos saem da tua conta automaticamente quando você vai na minha loja e compra lá. Uma pele. O equivalente a 1.500 Lindens. Seria o equivalente a uns 3, 4 reais. Não, um pouco mais. Dá uns 10 reais. Uma pele. E aí, esse dinheiro vem pra mim. Que produzir o produto. Outra coisa. Por exemplo, você vende uma pele da Madonna. A Madonna é viva. A Madonna não é mais. A Madonna é viva. Ela não pode adquirir os direitos de... De imagem. De imagem dela? Pode e existe uma regulamentação muito séria em cima de direitos e utilização de marcas reais e pessoas reais. Eu não posso criar, por exemplo, o personagem Michael Jackson dentro do Second Life e vender skin e aparência do Michael Jackson. É proibido. Se eu fizer isso, o meu avatar é proibido e esse item é deletado. Então, não se pode criar. Você pode criar coisas novas respeitando as leis de direitos de cada país. Na verdade, eles estão regidos pela lei chamada DMCA, Digital Millennium Action, que é a lei de internet, de direitos na internet, nos Estados Unidos. Então, é essa lei DMCA que norteia as relações dentro do Second Life. Eu não posso criar, por exemplo, Nike e vender Nike lá dentro. Não posso criar Coca-Cola e usar a marca Coca-Cola. É proibido. Não posso criar o nome McDonald's na vida. Não, não posso. Mas o que eu faço? Eu criei marcas de Second Life. Eu tenho uma marca de skins famosa no mundo inteiro chamada App. Foi lançada agora recentemente. Ninguém aqui ouviu falar da App. Mas o Second Life está fazendo sucesso. E quando você vai construir essas aparências, essas peles que você faz, quer dizer, você precisa de material. Se a gente não viesse como um material, você vai precisar de material para construir, para, sei lá, para concretizar essa ideia. E aí você cria isso sem precisar de matéria-prima? Ou você compra matéria-prima para criar o que você vende? Não, você nunca precisa de matéria-prima no Second Life. É a inteligência. É a inteligência. Então, ele é altamente sustentável. Porque eu crio o objeto uma vez, eu não preciso. E eu estou criando bits. Eu não estou criando nada que vai interferir no meio. Não vai interferir na minha realidade. E que não seja parecido com alguém que existe. Justamente. Mas se for parecido, eu não posso usar o nome da pessoa para vender aquele produto também. Eu posso criar uma skin, uma aparência. Eu vou mostrar para vocês o que é a tal da skin Second Life. Eu tenho aqui uma pasta, só não está organizada. Eu não sei. É... E... Eu...